Sobrenatural e A Porta Vermelha. Filme da franquinha Incindios Sobrenatural lança seu quinto filme, aqui dirigido pelo Patrick Wilson, também conhecido como Josh, o protagonista dessa franquia. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo o que eu achei desse filme. Anos após os acontecimentos terríveis da sua infância, Dalton se vê com as sombras do seu passado e perseguindo durante a faculdade. Esse quinto filme, na ordem cronológica da sequência, seria a continuação do segundo filme. Dalton, né, que era um menininho quando a gente conheceu lá no primeiro filme, ele já é um adolescente e está indo pra faculdade. Nós vemos o Josh separado da sua família, com a perda da memória e tudo. Os lastros dessa perda da memória trouxe vários problemas, não só pra Josh, mas pra família inteira. Então acaba tendo um rompimento aí, não tem uma relação boa com a ex-mulher, não tem uma relação boa com os filhos e ele está totalmente perdido. Uma forma de conectar, reconectar Josh com seu filho Dalton é o Josh levando ele pra faculdade. Só que nesse meio tempo aí já aparecem alguns suspensos, já aparecem alguns mistérios e a gente já começa a ver que essa história aí não foi enterrada. Já começam a aparecer uns demônios, já começam a aparecer umas aparições, tanto o Josh quanto o Dalton. Os dois compartilham, né, dessa herança familiar que era pra ser, né, uma conectividade entre os dois, mas acaba sendo um afastamento. Nesse filme eles tentam abordar bastante isso, né, do vínculo paternal, do vínculo quebrado paternal, né, que eles têm entre si justamente por essa quebra da memória, que seria tão importante. Só que aqui eles não conseguem aprofundar bastante nisso, na perda da memória, nos lastros que isso causa, né, no problema do esquecimento. Isso fica como um segundo pano. Poderia ser muito mais bem aprofundado nisso, trazendo muito mais riqueza pra esse filme, que infelizmente não foi o que aconteceu. Aqui lançado como o último filme da franquia, que a gente sabe que não é bem por aí, sempre aparece mais quando se trata de franquia. Ainda mais uma franquia que faturou milhões, com custo de produção baixo, né, em relação com outros de terror do gênero, e com as bilheterias lá no alto. Mesmo a qualidade do filme não sendo tão boa assim quanto os dois primeiros filmes. Principalmente o primeiro filme, que é o meu favorito. Eu sou uma cagona quando se trata de filme de terror, só que eu adoro assistir. Sempre gostei. Eu assisto assim... Mas assisto. Posso acender uma luzinha pra assistir o filme? Posso. Posso sonhar? Posso ter pesadelos? Posso. Mas eu assisto. Eu gosto de sentir aquela adrenalinazinha que o terror, que só o terror e suspense consegue trazer. Nesse filme, isso não me atingiu tanto, sabe? Dá sim pra gente dar alguns sustos. A gente fica, né, em alguns momentos tenso. O Patrick aqui, como o diretor, ele soube trazer sim alguns momentos de aflição. que os filmes de terror e suspense causam na gente, nessa angústia, nessa espera crescente do suspense pra te dar o susto. Ele consegue trazer isso em alguns momentos do filme, só que na hora do pan, pan, eu não assustei tanto. Igual nos outros filmes que causam uma quebra tão grande da expectativa que te surpreende realmente, sabe? Dalton começa, né, dentro da faculdade, ter alucinações, ter sonhos. E ele percebe que ele consegue ir pra uma outra dimensão, fazer coisas, né, aparecer em lugares. Só que com isso ele acaba abrindo a porta vermelha e deixando, né, os demônios do passado aí retornarem pra vida deles. O ambiente escolar aqui que eles tentam retratar, da faculdade, dessa universidade, não foi bem explorado. Poderia ter sido muito mais bem explorado. Tem muitos filmes de terror em faculdade, em universidade, que conseguem aproveitar, né? Tanto outros adolescentes, da trama, ou mesmo as festas, aulas, poderia ter aprofundado mais nesse universo. Será que aqui fica mais no raso? Fica ele e uma amiga, uma colega de quarto, vão pra uma festa e tem uma interação com outras pessoas, mas ficam nisso aí mesmo, sabe? Não tem mortes. Eles não aprofundam muito nisso. Então fica mais no subinconsciente. Tanto do Josh lá na cidade dele, na casa dele, tentando desvendar o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo ali, meio perdidão. E o Dalton na universidade descobrindo esse mundo que, em teoria, ele não conhecia. Só que a gente sabe muito bem que ele conhecia, sim. Então com isso ele começa a ter lembranças mesmo do que foi apagado da memória dele. E ele começa a ficar uma birutinha dessa ideia também. Dalton faz uns desenhos, né, das alucinações, dos pensamentos dele. E aí tá matriculado numa aula de arte. Essa parte eu achei até interessante. Muitos filmes de terror trazem a arte aqui como uma forma de retratar o seu subinconsciente. E a arte é justamente isso. É uma forma de você expor o seu interno mais profundo pra uma tela, por exemplo. E Dalton faz isso no filme. Começa lá a desenhar. E ele desenha a porta vermelha. E depois disso ele traz o pai à tona com o martelo. Lembrando dos acontecimentos do primeiro filme. Só que com isso, fica tão, tão, tipo assim... Ai, era isso o tempo todo, sabe? Fica tão escrachado. Praticamente fala assim, olha, você é um burro. E a gente não gosta de sentir isso quando eu tô assistindo o filme, né? Então, essa relação com o Dalton com a arte fica meio que, tipo assim, muito fácil pro roteiro. Ah, deixa eu colocar ele aqui, descobrindo através do subinconsciente dele que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir resolver isso aqui fácil depois. Tanto que no final do filme, a trama resolve com uma pintura, né? Com o Dalton pintando a tela toda de preto que ele tinha desenhado pra meio que fechar a porta. E a gente ficou se perguntando. A porta realmente foi fechada, foi trancada só pelo quadro? Só pela pintura dele? A pintura dele foi tão forte que fechou a porta do subconsciente do outro mundo que ele, né, estava. Teve um momento muito importante da trama que eu fiquei aí, assim, querendo que acontecesse porque eu já não tava aguentando mais que foi o Josh quase morre. Ele fica segurando pros demônios não passarem da porta ali como se fosse, tipo assim, sua redenção ali como se fosse sua entrega máxima, né? Se é o momento de deixa eu fazer isso pelos meus filhos, pela minha família, pra esses demônios nunca mais passarem daqui. Então ele meio que se entrega, né? Se doa ali naquele momento. Só que o Dalton consegue recuperar ele pela pintura. Fica nisso. No momento que eles poderiam ter matado o Josh, ter essa coragem de matar o Josh, eles não fizeram. Então o Josh aí, se tiver mais uma sequência, ele com certeza vai aparecer de novo. Eu achei um pouco covarde, né? Eles não matarem ele. Eles não conseguirem abrir mão do personagem assim. Talvez se tivesse matado, talvez traria mais peso dramático pros próximos filmes. Agora que a memória deles não foram apagadas. Eu queria ter gostado mais do filme, mas infelizmente eu não gostei. Eu lembro da primeira vez que eu vi o primeiro filme, que é um dos meus favoritos mesmo. Então a atmosfera, a narrativa, os personagens, não conseguiram trazer isso pra esse filme de novo. Realmente uma decepção pra mim, que eu tava com uma pontinha de esperança. E quando a gente traz esperança... Aí lascou. Eu acho sim que tá ficando cada vez mais genérico a franquia. E você fica esperando ali soluções, você fica esperando alguma coisa traga pra essa atmosfera do filme que é tão legal. Eles não tão conseguindo fazer isso. E pra mim eu acho sim que essa franquia deveria manter a porta fechada e não abrir mais. Não venha demônios pra cá, não venha mais filmes pra cá, porque é uma coisa que só vai matando o filme. Mas enquanto faz dinheiro em Hollywood é isso. Vai ter mais filmes, vai ter mais história em volta dessa narrativa. E não tem jeito. Reinei, que era uma das minhas personagens favoritas nesse filme, ela é totalmente esquecida, fica como uma mãe chata, lá sumida. Ela praticamente não aparece no filme. Ela era a única que lembrava das coisas e carregou isso pra dentro dela, mas não trabalharam isso mais. Só deixou por aí mesmo. Ah, ela sabia de tudo. Ah, agora ela contou tudo pro Josh se lembrar. Ah, mas e isso? E o que aconteceu? Nada. Não acontece nada com ela. Se ela não tivesse nesse filme, não ia fazer diferença nenhuma. Então é isso. Pra Sobrenatural e A Porta Vermelha, eu dou nota 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aí chuva de likes. Se inscreva nesse canal pra você receber mais vídeos como esse, tá bom? Vou deixar aqui também, videozinhos passando aqui pra vocês assistirem. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.